Seja muito bem-vindo ao nosso blog. Eu sou o professor Paulo Coelho e gostaria de te convidar a você estar participando, enviando as suas dúvidas e as suas sugestões. E para fazer isso é muito simples. Basta você clicar no botão que está aparecendo aí embaixo do seu vídeo. Eu vou ficar muito feliz em poder lhe ajudar. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.